TV Miss, trazendo pra você a série sobre a safra dos estaduais Miss Grand Brasil 2024. Vamos conhecer as 27 belas que buscarão a coroa e as bênçãos do mago Evandro Razi, no próximo mês de agosto. Pois é, temos rainha no Pantanal, a bela Lorraine Lumatelli. Acaba de ser coroada Miss Grand Mato Grosso do Sul 2024, sob a coordenação da competente Marta Catiussi Parpinelli, que também é coordenadora do Estado do Paraná. A cerimônia de coroação aconteceu na cidade de Cascavel e contou com a presença do presidente do concurso nacional, Evandro Razi. Lorraine tem 22 anos. Assim como Evandro Razi, ela é gaúcha, sendo natural da cidade Rosário do Sul. É formada em artes cênicas e, atualmente, estuda jornalismo e odontologia. Tem 1,74m de altura, aprendeu sozinha o idioma inglês em apenas 4 meses e está indo firme na disputa pelo título nacional. Ela afirma sonhar com o Grand há anos. Ela é a segunda candidata estadual eleita nessa atual safra. Sabemos que a primeira coroada foi a Miss Grand Piauí, Cecília Almeida. O próximo evento estadual está previsto para o dia 4 de julho, na Paraíba. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e curta os nossos vídeos. Tchau, tchau.